E aí galera do canal Detona, tudo jóia? O que que fala com vocês é o Beto, galera vamos lá continuando aqui a Master Liga, mais um episódio Brasil e Uruguai, é jogo grande, galera tem que ganhar e no próximo jogo pode ser que venha a Argentina, na outra ponta da semifinal tem a Argentina, dá uma olhada lá, Argentina e Colômbia, quem vir vai ser difícil, mas eu quero a Argentina, quero esse campo em cima da Argentina, então vamos lá, vamos primeiro passar do Uruguai, depois a gente pensa na Argentina, vamos lá. Vamos lá galera, Uruguai e Argentina, Coliseu de Los, sei lá do que, não consegui ver ali o nome do estádio, vamos lá, vamos contra o Uruguai, vamos pra cima deles, vamos não, vamos dar liberdade, não vamos deixar eles marcar, não vamos deixar eles livres pra jogar, vamos lá seleção brasileira, vamos brilhar, tá o estádio, tem uma pequena quantidade de torcedor brasileiro, pelo menos tem uma pequena quantidade de torcedor de amarelo, pode ser que tenha um outro de azul que seja brasileiro também, mas vamos lá, vamos pra partida, sem o hino, cortar o hino aqui, vamos buscar, vamos lá, vamos marcar em cima, olha, foram malandros, já me surpreendeu, já perdeu a bola, valeu, tchau que se eu, por isso que eu gosto tchau que se eu, tocou no Hulk, o que ameaçou, ó o Hulk que é abusado, e enche o pé Hulk, vem, caralho, pode jogar a daça do Hulk, primeiro ele cortou, né, foi lá, abusadão, tá entrando agora, não jogou ainda na Copa América, cheio de vontade, ó, toma, o zagueiro se atrapalhou, ele encheu o pé depois, cara, eu vou tocar no Hulk, vou ganhar espaço aqui, mas eu vou encher o pé, eu vou avançar, um, marca em cima aqui, Ney, menino Ney, vamos lá, Davi Luiz, você consegue ser maior, boa garoto, toca aqui embaixo, meu amigo, Fernandes, tocou no Hulk, o que você atrapalhou, recuperou a bola, o que você atrapalhou, recuperou a bola e vai encher o pé, ah, caralho, eu queria o rebote, mano, eu fiz isso pensando no, ui, goleirão, que sorte, hein, vamos lá, Davi Luiz, mostro, boa, todo mundo é mostro pra mim, né, é foda também, né, não adianta a gente, boa, perdeu, otário, ó, juiz, eu fui na bola, juiz, uruguaio do caralho, ainda dá amarelo pro Dante, mano, não, ah, que que é isso, primeiro ataque do Uruguai, pô, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, curtinho, vamos lá, curtinho, nossa, agora enche o pé, essa porra, ah, se foder, mano, toca aqui, toca no Neymar, Neymar toca atrás, boa, pega ali, otário, porra, vai, Hulk, ah, Hulk, embaixo do gol, mano, vamos lá, galera, segundo tempo, galera, o Uruguai só deu um chute no gol e foi gol, simples assim, é tipo assim, 100% de aproveitamento, caralho, os caras já chegam junto, já dá nem espaço, vai, 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 pega, pega, ah, que isso, mano, foi o que, visão, foi o que, foi pênalti, foi o que que pegou aí, foi o que, eu não vi, eu não vi, foi o que, porra, eu tô, tô bravo aqui, mano, ah, foi falta, se foder, cara, pô, cheguei a encher no pé com o Neymar, mano, o cara chiquei pra fora, vamos lá, Neymar, ah, esse goleiro foi buscar essa bola e cachorro ainda, olha, é um fanfarrão, velho, é um fanfarrão, vai, Dante, olha o cara enrolando, velho, deixa eu fazer um gol, seus desgraçados, vocês vão ver, vocês vão ficar enrolando, o Neymar não vai na bola, aí não, Ah, velho, não vai, não vai, não sai o gol, não sai, mano, como pode? Vai, goleiro, vai, goleiro, mano, incrível, incrível, meu jogador fica retardado, toque errado aqui, toque errado, filha da puta, ó, vai pegar ainda a bola, Ah, mano, que isso, que isso, nossa, no contrapé, ah, não, 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 os caras tocam onde eles querem, velho, os caras não tocam onde eu toco, que filha da puta, na bola, mano, os caras estão enrolando, velho, com a bola, ai, não, é aqui embaixo, ah, se foder, se foder, eu toquei no Lucas aqui embaixo, sozinho, filha da puta, porra, ah, to lá no pulo, galera, vocês viram aí, depois vocês voltam o replay, ver o Lucas aqui embaixo, sozinho, eu inverti aqui embaixo, cara, cara, me toque no Neymar, porque tá marcado, tá se foder, mano, os caras dá dois chutes no gol, faz um gol, porra, nossa, como dá raiva, cara, como dá raiva, ah, tomar no cu, putz, velho, putz, beleza, valeu, valeu, galera, fico por aqui, fico por aqui, esse episódio eu vou parando por aqui, chega, só esse jogo já basta, tô, passei raiva demais.